E se você é daquele tipo de pessoa que curte muito o mangá ou então assistir anime e gostaria muito de estar desenhando aquele personagem favorito que você tem desde a infância, mas você, assim como muitas pessoas, não tem o dom de desenhar... Então seus problemas acabaram porque eu estarei mostrando aqui pra vocês o curso da Heloisa Gabriela. Ela é professora de desenho e estará mostrando pra vocês técnicas pra vocês conseguirem refinar a sua, como é que eu posso dizer, forma de desenhar com quatro módulos específicos. E esse curso não é só pra aqueles que já tem uma noção, mas é pra você que só sabe fazer aquele desenho de palitinho, né, com uma bolinha e uns palitinhos e é isso. Ah, vai tomando... Olha a língua! Na minha opinião, esse curso ele tá muito barato. Na época que eu queria aprender a desenhar num curso, eu tava pra pagar quase 500 reais, tá ligado? Era um absurdo na época, isso há uns um trilhão de anos atrás. Caracas! Mas hoje como é tudo online, então o curso ele tá bem barato e eu acho que vai valer a pena pra você que tem esse desejo de aprender a desenhar e ter aí uma habilidade nova. Então não perca tempo, clique no link abaixo aqui na descrição do vídeo e venha aprender a desenhar, beleza? Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Desmaratonando Godzilla 1, Godzilla 1954. Bom, é de um canal que eu não conheço, mas eu vi que vocês pediram para um caramba aí na comunidade, eu deixei esses dias aí pra vocês comentarem na comunidade qual o vídeo que vocês queriam que eu reagisse. E eu vi que esse daqui foi um dos mais pedidos, tá ligado? Esse, entre outros aqui. E, bom, ele parece ter uma série, eu não sei de quantos episódios, esse daqui é o primeiro que eu estarei vendo. É até curto até, não sei se eu vejo mais um, sei lá, mas é... porque aqui tem 6 minutos e 3 minutos. Esse caraca de 6 minutos e 3 minutos, meu Deus. Porro! Tem 6 minutos e 3 segundos esse vídeo aqui que eu assisti agora com vocês. Então, bom, vamos ver aqui. Já que vocês pediram, deve ser uma coisa muito boa. Então eu vou assistir com vocês naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guau! Alexandre Maria! Ah, Godzilla! Ou Godira, se você for mais íntimo do bichão. O terror dos moradores de Tóquio e o queridão das empreiteiras que precisam reconstruir tudo na segunda. São mais de 30 filmes, pois é, mais de 30! Chupa, Marvel! E é claro que se você for uma pessoa que quer se aprofundar na história do bichão, vai se questionar, bicho, por onde eu começo a ver esses filmes? Não se preocupe, meu caro leigo na história do monstrão. Estou aqui pra guiar você nessa grande saga. Godzilla possui três séries cinematográficas, sendo elas a série Showa, Hensei, Millennium, e temos em seguida a atualmente conhecida MonsterVerse, que começou com Godzilla 2014, e claro, também tem o Shin Gojira, que é o último filme live action japonês do Godzilla feito até hoje. Mas vamos começar com o filme de Godzilla de 1954. O primeiro filme de Godzilla começa com a misteriosa destruição de barcos na costa do Japão. Alguns sobreviventes são resgatados e eles começam a relatar que foram atacados por algum tipo de criatura. Eventualmente começa uma grande investigação pra saber o que diabos tá acontecendo. Até que a galera encarregada de resolver essa treta realiza uma expedição até a ilha Odo. E lá, eles têm o primeiro contato com a então criatura chamada Godzilla. Mano, eu lembro que quando eu era pequeno e vi esse tipo de filme me dava um medo do caramba, mas hoje olhando parece que é até engraçado, parece até piada. Daí em diante é só ladeira abaixo, porque eles tentam de tudo pra parar o Godzilla de invadir o Japão. Então, eletricidade, metralhadoras, tanques, pagode, até jatos carregados com mísseis que o Godzilla parece lhe dar como se fossem uns mosquitos que ficam me picando aqui no quarto. Oh, desgraçado. Só queria deixar registrado que quando eu reassisti esse filme em 2018, na sessão do CCBB, todo mundo riu nessa hora. É inevitável, mas é blasfêmia. O filme foi feito apenas nove anos depois dos ataques de Nagasaki e Hiroshima, e basicamente tem o objetivo de personificar os terrores dos armamentos bélicos nucleares que estavam na moda na época com toda a tensão da Guerra Fria. Tanto que o design proposto pro Godzilla na época da pré-produção seria uma criatura semelhante a um cogumelo atômico. Mas eventualmente a produção opinou pela aparência que todos conhecemos hoje, a suposta junção de um tiranossauro com as placas ósseas de um estegossauro. Tem um vídeo no canal onde eu explico de cabo a rabo as características e a história do Godzilla. Chega lá se você quiser saber mais sobre. Enfim, continuando, o filme utilizaria a técnica de stop motion pra dar vida ao monstrão, como foi usado em vários outros filmes. Como exemplo mais conhecido, o King Kong de 1933. Porém, o estúdio decidiu inovar e usaram uma roupa com um ator dentro pra manusear. E, meu amigo, que missão deve ter sido pro ator operar aquela roupa? Não a... Ator esse que, segundo a historinha lá do Eweep que eu já vi, parece que o cara se transformou no próprio Godzilla, tá ligado? Se fundiu. Mas essa aí é a história do outro vídeo que talvez vocês já viram. Se não viram, dá uma olhada aqui, tá bom. Apenas era estupidamente pesada, como era muito quente, chegando ao ponto do próprio operador desmaiar em alguns momentos. É o cara aí, ó. O filme faz excelente uso da fotografia sombria e dos enquadramentos que fazem o Godzilla parecer gigante, misterioso, assustador e bobo em alguns momentos. A trilha musical é tensa e ajuda a emanar a sensação de desespero e pânico da população que vivencia o ataque da criatura. Claramente tentando transmitir para o espectador a experiência do horror dos efeitos de uma guerra nuclear que, infelizmente, foi vivenciada pelos japoneses no final da Segunda Guerra Mundial. Tanto que na cena icônica em que o Godzilla está atacando Tóquio, uma mãe abraça seus filhos e fala logo estaremos com seu pai. E eu não paro de pensar que o pai pode ter sido morto durante os ataques nucleares no Japão. O que, por sinal, vale ressaltar que esse filme definitivamente não é um filme blockbuster divertidinho. Ah, vamos ver o monstro destruindo tudo. Não, o filme se leva muito a sério, igualmente os personagens levam a sério o monstro. Enfim, você quer saber como derrotam o Godzilla no final do primeiro filme. Fica atento porque isso é um spoiler do final do filme, então se você quiser assistir, pare aqui. Bem, o personagem Doutor Shirizawa, que tem um tapa-olho descolado, descobre uma tecnologia poderosa que pode desintegrar qualquer forma de vida que estiver dentro d'água, o então chamado Oxygen Destroyer. Mas tal tecnologia é tão perigosa que ele a mantém em extremo segredo, com medo de sua descoberta ser usado para o mal, principalmente em tempos de Guerra Fria. Porém, depois de tentarem de tudo pra parar o Godzilla e sabendo da destruição ocorrida em Tóquio, Shirizawa decide ceder o Oxygen Destroyer. Porém, antes disso, ele queima toda sua pesquisa para que ninguém possa recriar essa arma. Shirizawa e o restante do elenco do filme partem para derrotar a Godzilla de uma vez por todas. Porém, ao mergulhar nas profundezas do oceano para ativar o Oxygen Destroyer, ele corta o cabo da sua roupa de mergulho que o traria de volta. Godzilla é desintegrado junto com o doutor Shirizawa que se sacrifica para proteger a humanidade de sua própria criação. Sabendo que caso retornasse, provavelmente seria pressionado a revelar os segredos do Oxygen Destroyer. Por mais que seja uma vitória para os humanos saber que Godzilla foi derrotado, é triste ver que essa vitória custou a vida do doutor Shirizawa, e que toda essa situação foi causada por conta da irresponsabilidade humana ao usar a energia atômica. Afinal, Godzilla foi despertado pela explosão de bombas nucleares. O filme termina com todos se lamentando pelo acontecido, e o paleontólogo do grupo então diz que acredita que esse Godzilla não seja o último de sua espécie, e que outras criaturas podem surgir ao redor do mundo caso os testes nucleares continuem. E não poderia haver fala melhor para concluir o filme, porque a partir desse momento, monstros gigantes vão surgir por todo lado. Alguns para serem aliados, e outros para serem formidáveis inimigos. Eu acho que não vai ter outra oportunidade de falar sobre isso, então eu vou falar aqui. Anos mais tarde, o primeiro filme de Godzilla foi lançado nos Estados Unidos com o título Godzilla King of Monsters. O filme agora teria um novo péssimo corte na edição, e com inserções de um personagem chamado Steve Martin, interpretado por Raymond Byrne, que é mais conhecido por ter interpretado aquele advogado. Pede mais um. Barry Maison. É esse, esse. É que seja. Bem, Steve Martin nessa versão de Godzilla é um jornalista que basicamente narra tudo o que está acontecendo no filme, o que para mim é uma forma bem criativa de chamar o espectador de burro e desprovido de capacidade de acompanhar o que está acontecendo. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu! Valeu, ah! Bom, tá aí gente, isso daí foi a primeira parte, mas eu acho que eu vou assistir a segunda parte aqui, porque esse vídeo ali foi curto, e parece que o segundo vídeo aqui é ainda mais curto, só tem 3 minutos e 54. Então eu vou assistir com vocês aqui, o primeiro vídeo que eu assisti eu já curti, inclusive eu já vou deixar aqui a minha inscrição nesse canal, já vou deixar meu like aqui, eu deixei o like no vídeo anterior, nem lembro, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que não... Ah não, não, descei, deixei, deixei. E falando já rapidinho aqui, cara, mano, é hilário, quando a gente vê ou revê, melhor dizendo, um filme da antiga, né? Tem muitos filmes que envelhecem bem, e outros envelhecem muito mal. Não foi diferente no caso com esse Godzilla, na minha opinião ele pode ter envelhecido mal no quesito visualmente falando, mas a história é interessante e triste, sabendo do que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, e também que faz alusão aí às questões nucleares. Então eu achei interessante aqui pra caramba, eu nunca assisti esse filme da antiga, no caso, eu lembro de ter visto sim o antigo, mas não esse, mas sei lá, cara, eu não lembro qual agora, porque teve vários filmes do Godzilla, como vocês podem ver, tá ligado? Mas eu assisti um mais atualzinho também antigamente, que foi aquele, assim, uma versão até maneira também, que tem os filhotes lá do Godzilla, que eu achei mó da hora, esse daí eu assisti, mas eu acho que os antigão, antigão mesmo, se eu assistir, eu devo ter assistido, mas não tudo, tá ligado? Então, eu acho engraçado, porque eu lembro desse formato do Godzilla assim, então, quando eu olho pra trás, hoje vendo, é engraçado, conseguiram trazer uma questão séria pra caramba, usando o Godzilla, pra fazer meio que uma crítica, né, sei lá, eu achei interessante isso. Bom, eu tô falando pra caramba, bora ver aqui o próximo. Nossa, segundo vídeo, né, dá uma olhada aqui pra ver como é que ficou esse. Com o sucesso estrondoso do primeiro filme, a Toho correu pra produzir as pressas uma sequência de Gojira, e em cinco meses saiu Godzilla Raids Again, ou Godzilla Contra-Ataca, ou Gigantis The Fire Monster, se você quiser levar em consideração esse título lunático criado pelos Estados Unidos. Por que não chamou logo de tua mãe contra o Dedé Santana? Enfim, como toda boa produção feita às pressas, o resultado não poderia ser diferente do que foi. Um filme super esquisito, digno de se tornar um clássico filme B de monstros gigantes. Começar que o filme abre com imagens de arquivos de bombas nucleares, o que pra época já tava se tornando algo meio clichê. Um piloto chamado Kobayashi, que é o nome de um teste famoso em Star Trek, enfim, Kobayashi tem uma pane no seu avião e acaba caindo em uma ilha remota. Aí o seu amigo parte pro resgate, e ao chegar na ilha os dois trocam uma ideia, mas aí se deparam com um novo Godzilla que está lutando com o Tato Bola dos Infernos, devidamente chamado de Angerus. Monstro esse inspirado no dinossauro chamado Anquilosauro, que era um dinossauro com uma carapaça dura, cheio de espinhos e com um rabo que era praticamente um martelo de guerra. Mas ao contrário do dinossauro, Angerus não possui uma cauda com um martelo de guerra. E basicamente suas formas de ataque são empurrar, morder, dar umas unhadas e ficar rugindo que nem aqueles bêbados em dia de jogo de futebol. Infelizmente o filme não teve os mesmos cuidados técnicos que o primeiro teve. Os enquadramentos que ajudavam a transmitir a ideia que o monstro era gigante, esquece. Fotografia sombria e o tom macabro do filme, esquece essa merda aí, porra. O próprio design do Godzilla com esses dentes pra fora, pois é. Como a roupa do primeiro filme era pesada e estupidamente quente pro ator, claro que nesse filme eles tiveram que dar uma adaptada pra que a roupa ficasse mais leve, pra que rolasse a luta dos monstros. Que por sinal parece que é acelerada em alguns momentos e sei lá. É simplesmente esquisito e em alguns momentos é até cômico. Assim, eu imagino alguém narrando essa luta. Ó o cara, meu! Ó o louco! Olha o que o cara faz, bicho! Tô reclamando não, eu acho o máximo. Pra falar a verdade, eu acho esse filme divertido pelo fato dele ser um tipo diferente de filme de Godzilla. Existem aqueles que se levam a sério, tem um desenvolvimento mais devagar na história, tem um cuidado técnico maior, possui o objetivo de passar uma mensagem, e tem aqueles que é mó trecheira, porrada entre monstros gigantes, que é uma delícia, todo mundo gosta, brinca ele, brinca ela. E esse filme introduz a tradição de que Godzilla sempre eventualmente acaba lutando com outro monstro gigante, o que reforça seu apelido de rei dos monstros. Mas cortando o papo furado, como é que esse filme termina? Se liga no spoiler. Para a surpresa de zero pessoas, Godzilla acaba derrotando o Engros na dentada, e finaliza com ele com a sua baforada atômica. Depois do confronto, ele vai até uma ilha sucumbida de neve, até que alguns caças de guerra surgem, e começam a atirar no gelo nas montanhas, causando uma avalanche que o soterra, fazendo com que o Godzilla fique em um estado de hibernação. Vitória momentânea para os humanos, porque essa hibernação duraria sete anos. Godzilla despertaria novamente para a luta de monstros gigantes mais icônicas da história do cinema. A porrada contra o lendário gorilão crossfiteiro da Ilha da Caveira. Vale ressaltar que nesse período de sete anos de soneca do Godzilla, a Toho, a companhia que realiza os filmes do monstrão, fez novos filmes com outros monstros que fariam parte do então universo cinematográfico de Godzilla. Temos Rodan, Mofra, Varon e vários outros. E eventualmente esses monstros viriam a se encontrar com Godzilla futuramente no decorrer da história. E você achando que essa coisa de crossover é novidade da Marvel, né? Godzilla já fazia isso há muito mais tempo. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu! Valeu, A. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, e é isso, gente, a gente tem aí mais um vídeo aí do canal Deslegendário. Até esqueci de falar o nome do canal no início, né? Porque eu me peguei aqui pelo nome desmaratonando, sei lá. Primeira vez que eu vi esse nome. Mas aí eu acabei esquecendo o nome do canal. É Deslegendário, né? Então, cara, eu curti pra caraca os vídeos do Deslegendário. Eu tenho que falar bem devagar porque senão eu me enrolo, né? Muito legal aqui ele mostrando aqui os filmes antigos. O legal é que são 36 vídeos, pelo que eu tô vendo aqui, só de Godzilla. Muito provável que ele tenha outro estilo. Esse mesmo estilo, no caso, mas pra outros filmes, do antigo até os atuais. Então eu quero ver com vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem nos comentários. Vocês querem que eu continue trazendo o Deslegendário ou não? Me deixem nos comentários aí. Pelo que eu vi, parece que vocês gostam muito desse canal. Eu tô conhecendo hoje. Eu curti demais aqui a forma dele mostrar os filmes antigos. No caso, o filme do Godzilla, nesse caso aqui. Eu curti a narração dele. A forma com que ele apresentou, eu achei legal. Então é isso. Se vocês quiserem, eu vou trazer mais, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo estará na descrição. Como eu falei, se quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não se preocupem que eu estou trazendo não só esse vídeo, mas outros vídeos também que a gente costuma ver juntos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, guarda!